Todos os anos, a Justiça do Trabalho promove um mutirão para dar efetividade à fase de execução nos processos, em que são cumpridas as determinações estabelecidas em juízo. Neste ano, o objetivo da 14ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, em Pato Branco, é ultrapassar o valor de R$ 267 mil em execuções pendentes, quando foram expedidos R$ 76 mil em alvaraz de cobranças e realizadas conciliações no montante de R$ 191 mil pela vara do trabalho na cidade de Pato Branco. Neste ano, o esforço concentrado ocorrerá entre os dias 16 e 20 de setembro. Pessoas físicas e jurídicas que possuem alguma pendência na Justiça do Trabalho podem inscrever suas causas trabalhistas para participar até o dia 9 de setembro pelo site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o TRT Paraná. A inclusão do processo no mutirão é indicada para quem tem dívidas trabalhistas com bens apreendidos ou com restrição de crédito devido à inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. Além de encerrar a incidência de juros sobre os valores com o cadastro limpo, é facilitada a obtenção de crédito para empréstimos e também a participação em licitações. Por exemplo, o débito também pode ser quitado com a negociação de parcelamento ou até a entrega de bens em conciliações mediadas pela Justiça Trabalhista. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é uma forma de concluir processos com o pagamento dos direitos julgados. Em todo o Paraná, no ano passado, foram atendidas 17.300 pessoas, com 4.300 audiências realizadas, foram mobilizados 187 milhões de reais. Nessa semana, nós vamos realizar atos tais como o bloqueio de bens do executado, leilões e, eventualmente, a imposição de medidas coercitivas, tais como a apreensão do passaporte, a suspensão do uso de cartões de crédito e cartões de débito e a restrição de outros direitos de executado, tudo isso para o pagamento da execução. Uma outra alternativa é a renegociação da dívida, o que será feito pelo cadastramento do processo e a marcação de uma audiência em que as partes vão ser convidadas para se tentar encontrar um meio termo que satisfaça tanto o credor quanto o devedor. A grande vantagem nessas situações é de resolver a execução, de reduzir o passivo trabalhista das empresas e, eventualmente, até de recuperar o seu crédito, que possa estar prejudicado em decorrência da existência de uma ação trabalhista já na execução.